Uma gigantesca bola de gás, tão próxima da sua estrela que parece um ovo. Um mundo que absorve tanta luz que é mais escuro que o carvão. Um corpo de rocha e água, à distância perfeita para talvez uma forma de vida lhe chamar casa. Estes são apenas alguns dos muitos planetas que sabemos orbitar em estrelas que não o nosso Sol. Os astrónomos chamam-lhes exoplanetas. Encontrar estes planetas é um desafio por si só, mas descobrir as características que os tornam tão diversos, as suas dimensões, formatos e composições, é um desafio ainda maior. Para levar a cabo esta difícil missão, uma parceria composta por 11 países e co-liderada pela Suíça e pela Agência Espacial Europeia, construiu o KEOPS, um pequeno satélite que orbita a Terra e observa exoplanetas que já sabemos orbitar em estrelas brilhantes, para os podermos ficar a conhecer melhor. Uma vez que é muito difícil ver exoplanetas diretamente, já que estão escondidos pelo intenso brilho das estrelas que orbitam, na maioria das vezes, os astrónomos optam por não o fazer. Também o KEOPS não o fará. Em vez disso, procurará os efeitos que estes planetas poderão ter na luz emitida pelas estrelas que orbitam. Sendo um fotómetro, ou seja, um instrumento que mede a luz, o KEOPS medirá a luz das estrelas com uma incrível precisão e irá focar-se em atingir dois grandes objetivos. Medir com muita precisão os tamanhos de pequenos planetas. Descobrir mais sobre as atmosferas de grandes planetas que orbitem muito perto das suas estrelas-mãem. Além disso, é ainda possível que o KEOPS nos consiga vir a dar pistas quanto à existência de outros objetos, tais como exoluas ou exoaneis. Para medir com precisão os tamanhos dos planetas, o KEOPS irá utilizar um método chamado fotometria de trânsito. Quando um planeta passa à frente da sua estrela, o chamado trânsito, ele bloqueia uma parte muito pequena da luz que esta está a emitir. Assim, durante um breve momento, a estrela fica um bocadinho menos brilhante. O quão menos brilhante depende do tamanho do planeta em relação à sua estrela. Existem planetas com muitos tamanhos diferentes e os maiores bloqueiam mais a luz que chega até nós, enquanto que os planetas mais pequenos, menos. Estas alterações são minúsculas, mas medí-las com o KEOPS permite aos astrónomos descobrir o tamanho exato, isto é, o raio de um planeta. O KEOPS é único porque se concentra especificamente nos planetas que já têm massas conhecidas para medir o seu tamanho com alta precisão. Em conjunto, o tamanho e a massa de um mundo tornam possível calcular a sua densidade. E assim, mesmo sem conseguirmos ver diretamente os exoplanetas, já temos indícios fundamentais sobre as suas composições. São planetas rochosos, como a Terra, ou gasosos, como o Júpiter. São mundos aquáticos ou pequenas bolas de gelo. O outro objetivo principal do KEOPS diz respeito a planetas gasosos gigantes que se encontram perigosamente próximos das suas estrelas-mãe. Os astrónomos chamam-lhes Júpiteres Quintas. Nestes casos, o KEOPS consegue medir como é que a luz vinda de uma estrela muda quando estes planetas orbitam ao seu redor, de certa forma, com as diferentes fases da Lua. Estas medições são chamadas curva de fase e indicam-nos a quantidade de luz que o planeta reflete ou absorve. O seu albedo. O albedo de um planeta revela informações importantes sobre a sua atmosfera, podendo-o responder a perguntas como Este planeta tem nuvens? De que é que são feitas? Quão quente é este mundo? Por exemplo, um planeta com nuvens brancas, como a Terra, reflete mais luz que um planeta com nuvens mais escuras. Utilizado por astrónomos na Europa e a nível mundial, o KEOPS irá desempenhar um papel crucial no estudo de centenas de mundos fascinantes na nossa galáxia. Abrirá caminho para os instrumentos que virão a seguir e permitirá perceber quais os melhores alvos para estudar mais diretamente. irá desvendar pistas essenciais sobre a formação e evolução dos planetas e talvez até deixar-nos um passo mais perto de descobrir de onde viemos e se estamos ou não sozinhos no Universo. Um é um passo mais fácil de ver com o nosso universo. Um é um passo mais fácil de ver com o nosso universo.